Esta é uma poderosa oração de proteção contra inimigos. Disse que se deve escrever num papel, o qual deve ser dobrado em quatro partes e guardado na carteira, para estarmos sempre protegidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Marcos me marque, e São Manso me amance. Jesus Cristo me abrande o coração e me parte o sangue mau, a hóstia consagrada entre mim. Se os meus inimigos tiverem mau coração, não tenham cólera contra mim. Assim como São Marcos e São Manso foram ao monte, e nele havia touros bravos e mansos cordeiros e os fizeram presos e pacíficos nas moradas das suas casas, assim os meus inimigos fiquem presos e pacíficos nas moradas de suas casas, debaixo do meu pé esquerdo. Assim como as palavras de São Marcos e São Manso são certas, repito. Filho, pede o que quiseres, que serás servido e na casa que eu pousar, se tiver cão de fila, retire-se do caminho que coisa nenhuma se mova contra mim, nem vivos nem mortos, e batendo na porta com a mão esquerda, desejo que imediatamente se abra. Jesus Cristo, Senhor Nosso, desceu da cruz. Assim como Pilatos, Herodes e Caifás foram algozes de Cristo, e ele consentiu todas essas tiranias, assim como o próprio Jesus Cristo, quando estava no orto fazendo a sua oração, virou-se e viu-se cercado dos seus inimigos, disse, um surso um corda, caíram todos no chão até acabar a sua santa oração. Assim como as palavras de Jesus Cristo, de São Marcos e São Manso abrandaram o coração de todos os homens de mau espírito, os animais ferozes, e de tudo que consigo quis opor, tanto vivos como mortos, tanto na alma como no corpo, e dos maus espíritos, tanto visíveis como invisíveis, não serei perseguido de justiça nem dos meus inimigos que me quiserem causar dano, tanto no corpo como na alma. Viverei sempre sossegado na minha casa, pelos caminhos e lugares por onde transitar, vivente de qualidade alguma me possa estorvar, antes todos me prestem auxílio naquilo que o necessitar. Acompanhado da presente oração santíssima, terei a amizade de todos, e todos me quererão bem, e de ninguém serei aborrecido. Assim seja. Amém. Obrigado por rezar conosco. Coloque like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novas orações. Deixe o seu pedido nos comentários e ajude a partilhar a fé. Que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas. Amém. Amém.